Olá, boa noite. Já me coloquei, já tirei. Vou colocar de novo. Rapidinho, com 100. O estilo que quiser. Boa noite, hoje a live é sobre Black Friday. Já antecipando praticamente, né, quase uma semana. Black Friday originalmente é na sexta-feira, mas a gente vai fazer aqui na segunda e terça-feira, aqui na HD. E a gente também vai dar a opção de pagamento em 10 vezes sem juros, tá, pelo link da Cielo, tá, tanto na loja, quanto pelo WhatsApp ou pelo site. São as três opções que vocês têm, tá. Então, como é que vai funcionar a live hoje? Pra gente não confundir, porque a gente vai falar de valores. Então, eu vou começar com as perucas sem transparência. Essa aqui é a Triunfo, é uma delas. Depois eu vou pras perucas com transparência. Vou falar de dois modelos topíssimos, que daí vão ter um desconto especial, né. E vou encerrar ela com um aplique de rabo de cavalo também. Tudo que eu falar hoje vai ter um desconto muito especial em função da Black Friday, tá. Então, lembrando que essa live, ela tem essa promoção por 48 horas, vai até quarta-feira à noite. E vocês têm a opção de pagar também 10 vezes. Então, é uma barbada, porque além do preço ser bem baixinho, também pode pagar em 10 vezes. Então, é legal até pra curtir uma ideia bem diferente como essa aqui, ó. A Triunfo é uma opção completamente diferente pra quem quer ter um cabelo cacheado, pra quem quer ter um cabelo com volume. Ou pra quem tem um cabelo com volume. Mas, a gente sabe que dá trabalho, né. Tem que passar creme, tem que, enfim, fazer os cachinhos e toda aquela função. Quem gosta de usar bobs, aí já aposenta os bobs e vai pra peruca, que é muito mais fácil de colocar. Então, essa aqui é a Triunfo. Ela não tem transparência, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tem poucas opções de cores, tá. A gente não tem toda a grade de cores. A gente tem muito nesse platinado, mega platinado lindo. A gente tem no loiro. E tem algumas poucas castanhas. Então, eu já falo pra vocês, pra vocês, né, já terem uma ideia. Então, ela é, ó, sem transparência, tá. Ela é feita a máquina. E ela é com esse cachadinho aqui, ó, miudinho, super fácil. Posso, enfim, dar uma penteada nela. O ideal é pentear nela molhada pra manter o cacho. Mas a gente pente a cacho por cacho. Então, quando lava, ela faz esse processo. Quando ela seca, ela fica assim, impecável. Maravilhosa, tá. Volume, pra quem gosta, então, triunfe aí, tá com tudo. Eu vou mostrar depois mais um modelo com transparência, cacheados também, que é um luxo. Eu amo os cacheados, né. Eu acho que poder tá aqui no volume, nos cachos. E ela é maravilhosa. Olha só, que linda. Esse é o bem platinado. Platinado, ele arrasa, realmente. Ele é muito lindo, tá. Vou trocar, vou tirar triunfe. E vou pro modelo curtinho. Que é um modelo que eu também não tinha trazido pra live ainda. Acho que eu não trouxe pra live. Já não sei. E também tá com a... Tá com o desconto da Black Friday. Essa aqui eu nunca tinha entrado em desconto, aliás, tá. Vou botar uma bem escurinha pra combinar com a minha blusa. Essa aqui é a Wispy Cut da Herdu. As que não tem transparência. Os modelos que não tem transparência estão com 60%. Estão por R$415,00. Então, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Um modelo, dois, três, quatro, cinco modelos sem transparência. Vou mostrar cinco, depois eu vou mostrar vários com transparência. Depois das top ideias tem um desconto também. E os rabos de cavalo. Então, vamos lá. Tem bastante coisa pra ver. Tem bastante modelos pra experimentar. Pra vocês... Eu experimentava. Pra vocês escolherem, tá. Então, gostaram da triunfe maravilhosa. Amo, amo, amo de paixão. Acho que quem tá pensando em alguma mudança, aproveita essa. E aí, vou pro modelo. Olha só. A pessoa some. Fica triste. Vamos pra Wispy Cut. Esse modelinho da Herdu é um modelinho novo. Vou usar o black. E depois tem um outro tom mexadinho com o loiro, que é uma graça. E olha só. Também sem transparência. Também R$415,00. É um doce. Olha que coisa mais. Olha que bonitinho. Ele tem... Ele é bem encaixadinho, assim, na cabeça. Esse é o corte de... Porque o corte, ele... Vocês viram? Não precisa nem pentear, nem mexer. Só vou arrumar aqui a minha franja. Ó. Tá ótimo. E ele tem esse fiozinho aqui na lateral. Vocês conseguem ver. Olha que graça. A nuca bem batidinha. Aqui é meu cabelo, né? Ó. A nuca bem batidinha. Esse fiozinho mais longo. Aí, se eu quiser, também, posso botar atrás da orelha. Olha que graça. E ele combina... Esse tom combina perfeitamente com essa minha roupa. Ou um tom todo preto. Uma roupa toda preta. Ou uma variação. Com branco, com vermelho, também fica muito bonito. O preto, ele realça. E também o loiro dá um destaque muito grande no vermelho, no branco, né? No preto. Que ele causa, assim. Aquela peruca Triunfo que eu tava usando, bem platinado, com uma roupa preta. Um Natal vermelho. Meu Deus do céu. Só vai dar vocês na festa. Meu Deus. Um luxo. Então, essa aqui, tá? O espicante. Tá R$415,00. Assim como a Triunfo também. São os modelos sem transparência da live que estão com esse desconto. Só esses modelos que eu estou mostrando aqui na live. Você pode comprar em 10 vezes. Tanto pelo WhatsApp, quanto na loja, quanto no site, tá? No site, se vocês hoje, na noite de entrar e não tiver ainda essa opção de valores, não se preocupe que amanhã já vai estar. Vai estar tudo habilitado. Olha aqui o outro tom. Essa aqui tem toda a grade de cores, tá? Olha que graça. Sem transparência. Tem um tomzinho, um loiro com um castanho claro. Vou vestir pra mostrar. Ai, uma mole. Um luxo. Agora, a gente tem final de ano, as festas, as fotos. A peruca é o recurso essencial pras fotos da gente de final de ano, né? Porque olha que maravilha. Olha que graça. Eu gostei que ela tem esse corte mais desbastado, mais repicado e ele afina no queixo. Não tem volume aqui embaixo. Vocês viram que ela fica bem encoladinha. Ela não tem volume. Ela tem mais volume aqui na parte de cima. Olha que perfeição. Gente, olha que perfeição. Maravilhosa. Maravilhosa. Bem mexadinha. Bem, bem mexadinha. Um amor. Whispy Cush, tá? É um modelo novo da Hairdue. A gente não tinha ele. Eu não sei se eu trouxe na outra live. Enfim, não lembro. Mas ele tá por 415 reais nessa proposta do Black Friday por 48 horas. Mas olha que amor. Uma graça. Bem coladinha na nuca. Tá? Agora eu vou tirar ela pra falar do outro modelo que a gente tá. Já mostrei dois modelos aqui na promoção do Black Friday. Agora eu vou mostrar a Casual Chic. No bem platinado. Que eu amo. E trouxe também o castanho. A Casual Chic tem quase toda a grade de cores, tá? Eu sempre falo pra vocês aqui. Pra vocês daí já saberem quando vão escolher. Já sabem. Por exemplo, a Triunfo tem poucos tons, como eu falei. E aqui... Ai, eu não tô falando das cores, né? A Ana me corrigiu aqui. Isso. A Ana falou. Aquela que eu tava vestindo ali loira é cor 11. Agora aqui eu vou falar as cores, tá? Desculpa, eu não me lembrei. Eu vou vestir agora a Casual Chic 23101, que é um platinado. Mega platinado. Toda platinada. Também, ó. Não tem transparência. E o valor dela tá 415 reais agora na Black Friday. Deixa eu vestir. Ela é super fácil de vestir, super fácil de arrumar. Olha, meu cabelo aqui, bem escuro, aparece um pouco. Mas aí, a gente puxa, faz um truquezinho, tá? E deu. Olha que graça. Olha o repicadinho. Olha que graça. Eu adoro o repicado. Eu sempre falo aqui, às vezes eu sou até repetitivo. Mas como o repicado deixa a gente jovem, né? Vocês podem ver, a Jenny Fonda usou um estilo de corte por muitos anos. Agora ela tá usando, inclusive, outro estilo de repicado. Porque o repicado, ele rejuvenesce a gente. E o volume também. Bom, o volume empodera, né? Por isso que quando a gente tem pouco cabelo, a gente fica tão, né? Tão apagadinha. Por isso que a gente tem que investir nos acessórios e ficar sempre no estilo que a gente desejar. Tudo é possível. Eu tenho, como eu falei, o meu cabelo muito escuro. Então, eu puxo aqui pra frente e faço um truquezinho. Se ela tem uma raiz escura também, aparece a minha raiz, mas ela casa perfeitamente. Mas é um estilo, olha aqui. Que eu posso fazer variações. Vou usar o castanho pra casar melhor. Mas olha que graça. Plastinado ali. Como eu falei, as cores, né? Vocês podem usar, combinar com tons de roupa. Como ela tá num valor super acessível, vocês podem imaginar pra uma festa, pra uma ocasião, pensar na cor da roupa e a cor do cabelo. Nossa, gente, isso é muito luxo. Fica muito lindo. E a gente conseguir compor um estilo inteiro, assim, da cabeça aos pés. Porque cabelo... O sapato a gente compra. Roupa a gente compra. E aí o cabelo. Comprar o cabelo pra usar pra uma festa. Vocês já tinham pensado nisso? As pessoas às vezes não pensam, mas... Quando eu olho, assim, alguma situação, sempre dizem Ah, mas eu acho que ali teria que ter uma peruca. Ah, eu acho que ali caberia um cabelinho diferente. Porque a gente já tem essa visão, já tá acostumado. Mas se vocês pararem pra pensar, pararem pra olhar as pessoas ao redor, as festas, os acontecimentos, vocês vão ver que às vezes um cabelo faz uma grande diferença. Às vezes investe numa roupa, investe num sapato, investe numa joia, bijuteria, enfim. Mas aí o cabelo não ajuda, ou até vai no cabeleireiro, ele faz um penteado e aquilo não sustenta a festa inteira? Gente, a peruca, o aplique, arrasa. Olha que graça. Casual chique, essa aqui é a cor 10, 12. A Casual chique tem vários tons, assim, nuances de castanho, nuances de loiro. Loiro mel tem três nuances diferentes. É uma característica bem desse modelo. E ele tem também quase toda a grade de cores. Tá? 415 reais. O que eu ia perguntar? Arrasa de costas. Arrasa de costas. Ó. Ele tá mais repicado aqui porque o meu cabelo tá um ovinho aqui, ó. Mas olha, ela é repicadinha e bem coladinha na nuca. Tá seguindo, velho? Bem coladinha, né? Ela se encaixa perfeitamente. Claro que como ela é repicada e meu cabelo tá um ovo aqui, ó, ela levanta esse repicado aqui, ó. Mas ele não fica na tua cabeça. Ah, já passei a mão até baixou. Olha que graça. É um amor. Vocês viram que um lado eu botei atrás da orelha. Como o meu tom é escuro, ficou perfeito. Mas se o teu cabelo também é grisalho, se o teu cabelo é o mais claro que o meu, pode usar aquela mega platinada que vai causar. E olha o estilo assim mais louquinho também ficar. Um show. Um show. Dá um volume, uma empoderada. Arrasa. Linda, né? Linda. Então essa aqui é casal chique, essa aqui é a 10-12 que eu vesti. Antes eu vestia platinado, que eu acho que era 20-301. E também está 415. Agora vou pra um outro modelinho. Deixa eu ver qual é o modelinho. A estilista. Ah, a estilista. A estilista é um chanelzinho bem diferente. Eu adoro esse modelo. Olha, também sem transparência, tá? Também nessa faixa de preço... Nessa proposta do preço de 415. E em 10 vezes, tá? Agora eu vou vestir o tom mais mel. E depois eu vou vestir um castanho pra vocês terem uma ideia. Ele é um chanel levemente repicado. Ele é um modelo... É um modelinho bem diferente. Ó, ele tem a franja mais longa. Ele tem as laterais mais longas. Praticamente como se fosse um chanel. Olha. Mas ele é levemente repicado. Olha que graça. É um amor. Na frente tu pode perceber que ele é bem um chanel com uma franjinha. E depois ele dá esse corte aqui, ó. Pra ficar mais magrinho nessa parte de baixo. Dá uma desbastada. Então ele é um modelo diferente. Mas eu acho bem legal. Até porque muda um pouquinho. Não é aquele chanel clássico. Eu vou vestir com a chanel clássico também aqui. Mas é uma graça. É uma graça. Esse aqui é um loiro mel. Tá? Modelo estilista. É o 1526. Ele... E eu vou vestir depois agora... Eu vou vestir a número cor 810. Que é praticamente a cor do meu cabelo. Ó. Mas é uma gracinha, né? Modelo bem diferente. Bem... Com a proposta de corte diferente. É 10 vezes sem juros. Às vezes... A partir de 500 reais. Às vezes eu não dou toda a informação aqui. Tá? Mas é... 10 vezes sem juros. Na Black Friday. Ele também vai aceitar os pagamentos. A partir de 400 reais. Porque a proposta é 415. Só falando. Porque a gente tem aquele discurso sempre, né? Então atualizar. Então se for comprar a peruca. Essa é uma dessas aqui. Sem transparência. Que tá 415 reais. Então consegue comprar em 10 vezes sem juros. Né? Barbada. Agora eu vou vestir a estilista na cor 810. Olha. Até... Até a cor... Eu acho que casou mais até com o meu tom de pele. Repartir pro outro lado. Ah, você pode repartir pro outro lado. Sim. Deixa eu mostrar. Olha que graça. Olha aqui. Aqui tá o bico por causa do meu cabelo. Mas olha que amor. Estilo completamente diferente. Adoro. Esse modelo não tem transparência, né? Então eu posso colocar o cabelo pro lado. Posso colocar o cabelo pro outro. Mas a gente tem que ter a noção de que a... Que a costura, ela pode aparecer. Júlia, tá quente aqui. Olha. Então eu vou botar pro outro lado. Dá pra fazer. Dá pra... O cabelo, ele é costurado. Mas de uma forma que tu consegue mexer de um lado pro outro. Não tem problema. Só que ele não tem um acabamento, por exemplo, de uma peruca que tem lace. Porque daí o acabamento fica perfeito. O fio fica muito solto. E a gente tem toda aquela transparência, exatamente como é o nosso cabelo. Parece que teu cabelo tá crescendo cor cabeludo. Quer dizer, percável, perfeito. E as perucas da Raquel Elche tem essa característica, ó. Então essa aqui não tem transparência. Tu pode ver que não tem esse acabamento, né? Mas é uma peruca que ela... Se tu quer fazer um... Mudar, se tu quer um estilo diferente. Se tu quer curtir, não te importa com a transparência. Ela atinge o objetivo, ela é perfeita, ela é ótima. Olha. Vou virar depois pra vocês verem, viu? Então ela tem aqui na nuca. Ela tem esse... Essa nuca mais batidinha. Apesar de ser um chanel mais volumoso na parte de cima. Uma graça. Traz a orelha. Olha que amor. Essa franjinha assim mais longa. Que luxo que fica. Fica super jovem. Adorei. Essa é a estilista 810, tá? Amor. Agora eu vou para o meu último modelo. Sem transparência. Essa aqui. Ah! Penúltimo, desculpa. Penúltimo. Penúltimo modelo. Vou pra esse modelinho aqui. Que é a On The Movie. A On The Movie ela até tem. Deixa eu tirar essa aqui pra vocês não fazerem confusão. Tá? A On The Movie ela tem uma transparência bem pequenininha aqui, ó. Tá? Mas a gente colocou ela junto na promoção do sem transparência por 415. Por 48 horas passaram 10 vezes sem juntos. Deixa eu arrumar aqui. Então ela é... Essa aqui é da Raquel Elche. Tá? Não tem transparência. Na frontal, enfim. E eu tô vestindo na cor... Eu acho que é a cor 1488SS. Olha a etiqueta que vem na cabeça chorando. 1488SS, tá? Que é um loiro mais... Um loiro mais claro. Levemente amarelado. Com raiz escura. Olha que amor. Bem coladinha na cabeça. Olha que graça. Aqui meu cabelo apareceu. Olha que amor. Bem coladinha. Aqui tem meu cabelo aparecendo. Tentando... Aparecer. Olha que graça que é. Bem coladinha. Bem justinha. Bem certinha. E como eu tenho raiz escura... Olha aqui. Posso fazer uma... Botar atrás da orelha. Posso pentear ela pro outro lado aqui. Olha como muda. Gente, amei. Amei. Pro verão, prática. Super fácil. Coloca, vai pra praia, enfim. Ou melhor, sai da praia com o cabelo molhado. Dá só uma secadinha com a toalha. Coloca a peruca. Vai pra um churrasco. Vai pra um evento. Vai pra um coquetel, né? Sempre acontece alguma coisa quando a gente não tá prevenida. Não tá esperando. Tu arrasa. Esse cabelo aqui deixa super jovem. Vocês veem que tem várias famosas com esse corte de cabelo. Ele fica muito chique. É um corte de cabelo que se a gente tivesse... Apesar de, claro, a gente não ter toda essa quantidade de cabelo. Ele fica muito magrinho. Ele fica muito pobrinho. A gente tem que manter um corte sempre constante. Porque ele cresce. Logo ele sai do corte. Desgreia. E com a peruca, gente. Olha que maravilha. Olha aqui. Se não é um luxo. Se não é uma coisa maravilhosa. Imagina a bronzeada com esse loiro. Um luxo. E o loiro é tão difícil da gente ter, manter, né? Eu já desisti há muito tempo. Eu só uso peruca porque é muito mais fácil. Ó, essa aqui é castanha. Eu vou vestir ela também. Deixo aqui, ó, na cabecinha de isopor. Prontinha. Quando eu quero colocar, só enfio. Olha que amor. Eu fiz um... Eu tô um pouquinho bronzeada. Então, a peruca clara já dá esse tchan. Fica lindo. Amei. Mas eu vou colocar escura. Com essa minha roupa vai ficar bem legal também. Então, essa aqui é a 1488SS. É a Ondemove. Também tá na gama de R$415,00. Todas as que eu mostrei sem transparência estão R$415,00. E as gurias, todas as vendedoras da loja, as nossas expertos no assunto, estão aí respondendo pra vocês as perguntas. Vocês podem fazer perguntas que eu vou respondendo à medida do possível. A Julia me passa ali, tá? Agora eu vou vestir esse mesmo modelo castanho na cor 630. É um castanho com uma mecha levemente ruiva. Olha que rápido. Eu passo mais tempo escondendo meu cabelo do que vestindo a peruca, né? Porque vestir a peruca... Segundos. Aí meu cabelo tá aquele rabinho ali atrás. Aí tem que botar pra dentro. Demora mais pra fazer isso do que... Olha que amor. Olha que graça. Ó, vou botar atrás da orelha também. Gente, é um corte... Olha aqui. Eu disse, né? Com essa minha roupa ela... Ela ia impactar mais. Olha só. Maravilhosa. Realmente maravilhosa. Vocês já mandaram ali? Tem um aviãozinho? Mande pras suas amigas pra elas também participarem. Porque é Black Friday. A gente fez aqui um esforço pra conseguir trazer promoções. Bem legais. E é por 48 horas. Então aproveita e mandem pra elas. Ali tem um aviãozinho aqui embaixo. Vocês clicam, vão escolher as amigas e mandam pra elas. Elas podem assistir não só agora. Mas também podem assistir amanhã de manhã. Enfim, que vai estar lá no IGTV. E logo em seguida no YouTube também. Mas é legal porque a gente consegue mostrar vários modelos, né? Vocês já conseguem se imaginar se vão ficar legal ou não vai ficar. Enfim, se gostou ou não gostou. Já tem uma noção de cor e também de transparência ou não. De estilo. Até pra conhecer um pouquinho a marca. Raquel Elche, a Vagabor. Essas que a gente representa com exclusividade aqui no Brasil. Mas olha só. Amei, né? Então essa é a On The Movie. Essa aqui é cor 630. Tá 415 reais, ó. Ela tem uma transparência pequenininha ali, mas a gente colocou na gama dos sem transparência. Puxo. Agora, vou pro último modelo, sem transparência. Se eu for botar, se vocês forem botar essa pílica curtinha em casa, com paciência, com tempo. Vocês vão fazer dois rabinhos, um de cada lado. E este rabinho, se tiver cabelo comprido óbvio, vai prender com um grampo aqui. E este rabinho vai prender com um grampo aqui. Eu tenho vídeo até no, acho que no YouTube, eu fazendo isso aí. É muito simples, é muito fácil. Aqui na live é impossível pra mim fazer, porque eu visto 20, 30 perucas. Então eu faço dessa forma bem mais fácil, tá? Mas também pode usar se quiser uma toquinha, enfim. Tem vários, vários truquezinhos que dá pra fazer e é super fácil de fazer. Aqui é impossível. Aqui também eu deixo a peruca praticamente toda aberta no ajuste. Pra mim não precisar colocá-la muito justa na cabeça, porque eu já tenho que logo em seguida trocar e tirar outra. Mas em casa vocês vão fazer o quê? Vocês vão na loja também, né? A gente ajusta. Ela aqui, ó. E deixa na circunferência pra ficar no tamanho da tua cabeça. E aí ela vai ficar certinha, memorizada. Só vestir, memory cap. Perfeito. Vou vestir o último modelo, então, sem transparência. Essa aqui é a Anglicat, tá? Da Herdu também. Tem toda a grade de cores. Essa tem toda a grade de cores. É um chanelzinho também com uma franja mais longa. Um amor, escondei meu cabelo aqui. E essa cor que eu tô usando é também essa S1488. É uma cor bem bacana, muito natural. Porque ela tem várias mechas, várias nuances. Toda essa preocupação, né? Que a fábrica tem. A Raquel Elche, a Vagabora, a Cash Brinkler, a Herdu, essa aqui. De deixar o modelo o mais natural possível. Pra quando a gente ir no lugar, a gente só ficar observando as pessoas admirando o teu cabelo. Porque ninguém vai pensar que é uma peruca. As pessoas vão ficar pensando, meu Deus do céu, há quanto tempo ela ficou no salão pra fazer esse cabelo. Ou vão pensar, agora sim ela acertou o cabeleireiro. Agora sim o cabeleireiro conseguiu fazer o cabelo dela ficar bonito. Sim. E de uma forma tão rápida, tão instantânea, que vocês nunca imaginaram. Imagina vestir uma peruca assim, segundos, tá pronta. Cabelo, volume, hidratação, cor, tudo. Perfeito. Olha aqui. Então essa aqui é a Anglecan. Que essa aqui que eu tô usando é a S1488. Aqui também é o cabelo, né? Vou tapar, mas olha como ela fica coladinha na nuca. Meu cabelo tá escapando ali. E as mechas dela também super naturais. Nada sólido, nada, como é que eu vou dizer, monocromático. Ela realmente tem essa nuance de como se a gente estivesse pintando o cabelo no salão de beleza. Algumas mechas mais claras, outras mais escuras. Tem também o efeito do sol. Enfim, né? O cabelo nunca é de uma cor só. Nunca muito reto, muito estreito, muito chapado. Agora eu vou tirar botando a outra. E vou colocar a Anglecan, desse mesmo modelo, na cor 10, que é a cor do meu cabelo. Então vamos lá. Vou vestir. Um em cima da outra. Opa! Botando esse lado. Eu vou botar pro outro lado também. Olha aqui. Olha que graça. Ela tem um lado um pouquinho mais longo que o outro. Mas eu vou mudar agora pra ver como é que vai ficar o efeito do outro lado. Né? Porque como eu falei, vocês podem mudar o lado dela. Olha só, já muda completamente o modelo. Vocês podem mudar o lado. Só vocês não vão ter, claro, como ela não tem transparência, não tem benefício da transparência. Mas é uma peruca que cumpre muito bem o seu papel. Que é te deixar linda, maravilhosa, arrasada. Ela é bem magrinha. Ela não tem muito volume. Ela não é uma peruca assim que... De repente, se tu tem pouco cabelo e quer alguma coisa bem discreta... É essa aqui. Perfeita. Magrinha. Levinha. Compacta. Show! Se tu gosta de volume, aí... Eu mostrei outros modelos e vou mostrar outros ainda. Olha. Que dá pra gente... Colocar mais volume. Que ele é arrepicadinho, enfim. E se quiser volume nessa aqui, ó. A gente, ó. Dá só uma fofadinha. Esse fio aqui, ele é ótimo de trabalhar. Porque do jeito que tu fizer, ele vai ficar... E pode bater vento, enfim. Depois só... Os dedinhos ali, ó. Ó. Já coloquei, ela ficou mais volumosa. Já ficou mais... Mais... Um topetezinho. Já deu também uma mudança. Mudada. Então, quer dizer que um modelo, tu consegue fazer milhares de variações. Com essa aqui, eu poderia colocar uma tiara, que tá super na moda. Botar um passador, se eu quisesse. Cinco brilhos de festas. Ia realmente causar. Então, a gente consegue modelos simples, às vezes, fazer loucuras, festas, casamentos, acontecimentos, pra todos os dias, pra uma vida, pra uma temporada, pra uma estação. Pelo que quiser, né? O importante é a gente ter essas alternativas e saber que a gente pode contar com recursos como esse, como um acessório, como uma peruca. Que é maravilhoso. Gostaram? Anglican, tá? Tem toda a grade de cores. E também tá 415 em 10 vezes no site, na loja ou na... Vou vestir agora com transparência. Então, tá. Agora, nós vamos falar de modelos com transparência. Os modelos com transparência estão R$693, estão com 60% de desconto, também em 10 vezes. Vou começar causando com um modelo encaixado. Maravilhoso! A Anglican, vocês sabem que eu já trouxe aqui na live. Eu amo de paixão. Amo, 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 amo de paixão. E ela tem uma transparência na parte frontal, bem aqui na testa, bem no crescimento do fio. Então, ela fica muito impecável, imperceptível, parece que é teu cabelo. Ainda mais que ele é encaixado. Olha que lindo. Eu pareço a Juliana Paz. Maravilhosa! Só não tem... Não tem aquilo tudo, o resto que ela tem, mas já... Cabelo, já garanti. Ó, então a transparência, perfeita, né? Pra botar a franja pra trás. Maravilhosa! Como ela tem bastante volume, a gente sempre diz, quando tem volume de cabelo, ele não aparece a costura, não aparece o acabamento, né? Mas como a gente tem essa transparência na parte da frente e uma franja mais longa, perfeito, né? Posso botar o óculos aqui pra trás, pode bater o vento, uma pessoa olhar. Eu fico muito confiante porque eu tô realmente com um cabelo impecável. Cabelo meu saindo do couro cabeludo. Ó, eu trouxe também aqui, ó, a 1425SS, que é um loiro... Um loiro mais amarelado com uma raiz escura. Mas olha aqui. Ai, luxo. Agora eu vou botar outra. Tu pode também pentear de um lado pro outro. Pode fazer essas variações. Olha que linda. E essas aqui... Ó, a castanha... A castanha eu dei uma escovadinha nela antes, assim, abri um pouquinho os cachos e ela parece ser maior. Mas essa aqui também, ó. Vai abrindo os cachos e ela vai ficando maior. Ela tá 693 e ela com essa lace maravilhosa que vocês estão vendo. Né? Perfeita, perfeita, perfeita. A cor. Hã? A cor. A cor 1425SS. Tem etiqueta, acho que caiu aqui embaixo. Caiu, caiu. Caiu. Peraí. Vou pedir pra Júlia aqui, não. Vou alcançar. É, 1425SS, que é um loiro, ó. Pouquinho mais amareladinho, bastante mecha e ele tem raiz escura que eu adoro. Olha só. Maravilhosa. Maravilhosa. Agora que esses cachos estão voltando assim com tudo, vocês veem que elas estão assumindo, como é que elas usam o termo quando elas estão assumindo o cabelo... Esqueci. Mas enfim, estão assumindo o cabelo cacheado de novo, crespo e estão deixando de ser... Eu tô tentando achar a palavra, não consegui. Tentando de... Deixando de ser lisa. Porque afinal de contas a gente teve uma época que todas as mulheres eram de cabelo liso. Todas estavam fazendo algum tipo de progressiva, chapinha, enfim, era super moda. Agora as mulheres estão assumindo os seus cachos, porque os cachos estão com tudo, causam e nos dão um poder, assim, impressionante. Olha que maravilha. A gente fica muito mais jovem. Vamos agora para outro modelinho, também com transparência. Tá? Esse aqui eu vou vestir aqui é Simple Put. Vou tirar então aqui a Glam Slam. Essa aqui é a 1425SS. Tá 693 em 10 vezes, tá? Os modelos com transparência, 693. Agora eu vou vestir a Simple Put. Simple Put tem uma transparência na parte frontal e na divisão do cabelo. Essa aqui eu vou vestir é a 829, que é um tom... É uma mecha cobreada. É um castanho com uma mecha cobreada. A Glam Slam que eu uspentei antes. Ela não tem toda a grade de cores, o que faz muito sucesso na loja. Olha aqui, amor. Tá, mas tem... Eu acho que tem algumas bem escuras também. Acho que ainda tem. Vocês podem ver. Olha aqui. E assim como eu botei, ela ficou. Olha aqui. Isso que é o bacana. Simple Put, tá? É um chanel. Ele tem... Ele é um pouquinho repicado, pra ficar um pouco mais leve. Tá? Compridinho aqui, na altura do colar. Tem quase toda a grade de cores. E como ele tem a transparência na parte, na divisão do cabelo, ele é pra ser usado assim. Tá? Se quiser mudar, pode. Só que tu tem uma transparência perfeita ali, ó. Na divisão do cabelo. Que se alguém te olhar de cima, ou enfim, pro caimento do fio, ele fica muito mais bonito, muito perfeito. Mas, nada te impede de fazer alterações com esse modelo. E então, pentear pra lá das diferenças. Agora eu vou vestir... Mexe que tá de tempo, tá? A 11h25. A 11h25 é aquele mexado aqui da gaúcha, que é o castanho com umas mexas bem loiras. Eu vou vestir e vocês já vão identificar. Lindo também, esse loiro. Muito lindo. Ele remete um pouquinho pro mel, mas ele tem mais mecha... Mais mexadinho, uma mecha mais castanho. Olha. Que graça, né? Lindo. Super fácil de vestir, pra vocês viram. Eu vesti... Não preciso de escova, não preciso de pente, não preciso fazer bobs, não preciso de nada. Tá pronto. Maravilhoso. Olha, não tem um brilho excessivo. Esse aqui é da Gabor. As da Raquel são os tops de linha. A Raquel é ícone de beleza no mundo. E assina os modelos das perucas. Então, tem um know-how enorme. E segue as tendências dos salões. Então, se no salão você tá usando mecha avermelhada... É a mecha avermelhada. Tanto é que agora tem esse de cores. E ela tem as lilacs, que são fantásticos. Que eu vou trazer na próxima live aqui. Que são os modelos coloridos da Raquel. Com transparência, enfim. Raquel é isso. É transparência. É top. É moda. É essa coisa. Essa pegada, assim, muito jovem. Muito atual. A Gabor, como essa aqui. É o clássico. E a hairdo, que eu vesti antes, é o modelo jovem. Escolado. Uma coisa rápida, fácil, prática. Que tu não tá muito preocupado em mostrar transparência. Enfim, não quer investir muito. Mas ele é excelente. Aceita o calor também. Maravilhoso. Tá? E tem uma variedade bem grande. Tá? Então, essa aqui. Simple Put. Agora na cor 1125. Também por 693. Com transparência por 693. Esses modelos que eu tô mostrando aqui. Tá? Vou encerrar as com transparência. Mostrando agora uma Full Lace, que é Solitaire. Olha aqui. Isso aqui, gente. Não pesa nada. Nada. Olha. É maravilhosa. Ela é da Gabor também. E é um modelinho bem repicadinho. Ó. Full Lace. Maravilhosa. Super jeitosa. Super. Vocês vão ver aqui que eu vou vestir. Mimosa, tá? Vamos lá. Mimosa é boa. Mas é isso aí mesmo. É isso aí. Quer ver? Então, ela tem... Ela é Full Lace. Olha aqui. Graça. Ela... Como ela tem um fiozinho mais comprido. E ela é toda repicada. Tem várias maneiras de usar. Pode botar pra frente. Pode botar mais pro lado. Pode vestir ela de maneiras diferentes. Posso deixar ela mais... Mais volum... Ah. Volumosa. Como se fosse um estilo mais... Ou posso deixar ela mais... Baixinha. E eu vou botar atrás dele. Só deixar ela mais baixinha. Mais baixinha. Mais apagadinha. Vou botar aqui. Consigo mudar muito o estilo dela. E o fio dela fica muito solto. Por ser Full Lace. Então, ela é... Excelente. Essa cor aqui é a... 1416. É o Mel. Olha aqui. E agora eu vou vestir uma bem escura. Que é a... A Black... Black Coffee. 26. Bem escurinha. Vamos lá. Eu tô olhando o tempo aqui. Porque eu tenho ainda várias aqui pra experimentar. Mas acho que vai dar. Olha o preto hoje tá impactando aqui comigo. Eu botei um pouquinho mais de blush também. Então fica mais... Um brilhozinho. Olha. Daí realça a cor. A cor da peruca. Ela parece que ela... Ela dá uma vivada assim na pele. E realmente dá. Que faz aquelas... Aqueles estudos de cores. Identifica na hora o que eu tô falando. Mas realmente a cor muda muito. E nada melhor do que uma peruca pra gente mudar. De uma forma muito rápida. Sem prejudicar os cabelos. Olha. Ela é mais... Ela é mais jeitosa. Com um fio um pouquinho mais comprido. Um pouquinho mais volumoso. E... Levíssima. Maravilhosa. Uma franjinha. Pra todas as idades. Eu até diria que uma menina bem jovem pode usar. A gente colocaria mais atrás da orelha. Pra fazer alguma coisa mais... Ó. E aí uma pessoa mais... Uma mulher mais madura já usaria... Um estilo mais... Jeitosinho. Perguntaram a durabilidade e manutenção. A manutenção. Vamos... Durabilidade e manutenção. Duas perguntas. Eu vou responder primeiro a... Durabilidade. Assim. Se cuidar da peruca. Como a gente dá nas instruções. Tem que pentear. A gente tem que pentear três vezes ao dia a peruca. Não adianta tu pensar que peruca não se pente. Ah, acordei de manhã e penteei. Quando eu tirei ela... Não. Pentea ela, ó. Eu tenho aqui a escovinha da Hairwear, que é da fábrica, da hairdo. Tem escovinha lá no loja também, que eu já trouxe outras lives. São o mesmo estilo de escova. São bem recomendadas. Se tem fio longo, ó. Pentinho fino também. Lê as instruções. Lava. Coloca nesse suportezinho aqui pra secar. Depois, quer deixar no armário, enfim. Pode colocar nessa cabecinha de isopor, que é ótima. Usa os produtos recomendados. São super simples. Compre em qualquer lugar, supermercado, enfim. São produtos infantis. Lava ela. Se ela for longa, faz a manutenção com a escova, que é super simples também. Mas tenha esse cuidado. Porque é uma coisa que a gente tá levando na cabeça. É delicada. Tem uma construção delicada, fio a fio. As full lace demoram muito tempo pra ser feitas. Então, tem toda uma tecnologia empregada nos fios, na qualidade dos fios, na cor. Então, a gente tem que cuidar. Se a gente cuida, ela vai durar um ano, dois anos. Se tu usa todos os dias, a gente recomenda ter duas. Por quê? Porque se tu usa uma, como teu cabelo, cai fios. É normal. Então, a peruca também vai cair fios quando a gente pente. Cai poucos, mas cai fios. Então, pra que tu tenha o mesmo volume, a mesma quantidade de cabelo durante esses dois anos, tenha duas. Então, ela dura. Se tu não pentear, se tu não lavar, se tu não cuidar, ela não vai durar três meses. É certo isso. Então, seguindo nossas instruções pela experiência de dez anos que a gente já tem, a fábrica tem mais de cinquenta anos, a gente pode te dizer isso. É um fio muito tecnológico. Ele é o único no mundo. Ninguém usa esses fios que a gente usa. São todos patenteados. Então, são de alta tecnologia. Então, a cor, a textura, realmente impressionam, porque eles são muito naturais. E o peso, pesa um terço do peso do cabelo humano. Por isso que não esquenta, por isso que não aperta. Por isso que a gente não cansa. Então, essas marcas que a gente representa no Brasil, Hairdo, Raquel Elche, Eva Gabor, Christy Brinkley, são, da fábrica da Hairwear, são as melhores do mundo. São o número um no mundo. A Raquel Elche é o número um no mundo. Está em função do estilo. Perguntei da manutenção e respondi da durabilidade. Acho que é isso aí. Se tiver alguma dúvida, também pode olhar no YouTube. Tem os vídeos de como lava, como arruma. Tem tudo, tá? E a gente dá todas as instruções quando vocês compram. Tá. Agora, eu encerrei com a Solitaire. Os modelos com transparência na Black Friday, com 60% de desconto. A Solitaire também tá R$693,00 em 10 vezes, sem juros, na loja, no site ou a compra pelo WhatsApp. Agora, vocês não façam confusão, porque agora eu vou tirar a Solitaire e eu vou falar de dois modelos top 10, que são os modelos que vendem muito, que são a Raquel Elche. Maravilhosos. Maravilhosos. E a gente já conseguiu fazer isso uma vez, a gente conseguiu fazer de novo. A gente vai dar 15% nesses dois modelos, a Upstage e a Simmer, em 10 vezes. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou vestir. Vocês vão entender tudo que eu tô falando. Porque, realmente, assim, as perucas são todas maravilhosas. Tem todo, né, são tecnológicas. Enfim, tem uma tecnologia no fio. Tem uma tecnologia na construção. São completamente diferentes do que vocês já conhecem de outras marcas. Mas a Upstage e a Simmer, que estão nas top 10, são realmente surpreendentes com a qualidade. Eu vou vestir a Upstage, ó, tem transparência na parte frontal e toda a full lace. Quer dizer, o fio é solto. A construção dela é fio a fio implantado. Ela é maravilhosa. Olha. E a gente consegue dar 15% de desconto nela, em 10 vezes. Vou vestir agora pra vocês verem. Essa cor que eu vou vestir é 1923SS, que é o nosso patinado, assim, carro-chefe. Tem vários tons de loiro. Mas este loiro aqui é o campeão. Ela aceita calor. Eu posso fazer outros estilos. Aqui eu vesti. E como eu vesti, ficou. Olha que luxo. Eu gosto de fazer a franjona. Porque ela tem uma franja lateral bem longa. E olha que o cabelo longe do rosto, bem afastado, absolutamente perfeita. E se eu quiser mostrar, de repente eu vesti pro outro lado, eu posso toda ela. Eu posso fazer tudo que eu quiser, porque ela tem a construção fio a fio. Perguntaram se dá pra deixar ela com menos volume. Ah, perguntaram se dá pra deixar ela com menos volume. Tá, eu vou ensinar. Maravilhosa. Maravilhosa. Esse franjão caído aqui, ó. É um luxo. Menos volume. Todas elas a gente pode fazer. Se a gente até goza, assim, a gente faz uma brincadeira. Ah, comprou uma peruca e de manhã não quer aparecer com essa cara de arrumada. Então, dá uma chapadinha nela com as mãos. E tu vai diminuir todo o volume. Se tu ficar penteando ela pra baixo, ela também vai perder todo o volume. Quer botar o volume de novo, quer ter volume de novo, tu pega na nuca. Sacode. Eu vou vestir essa aqui depois pra vocês verem. Ela fica bem volumosa, tá? Tem modelos que eles já tem um fio um pouco mais fino. Então, eles já são, por natureza, mais baixinhos. Mas, absteja um modelo de glamour, tá? É um modelo, assim, que é um estilo... Que é... Um estilo festa, um estilo glamouroso, um estilo mulher rica. Upstage, tá? Olha que linda. É um luxo. É um luxo, um luxo, um luxo. Maravilhoso. Vou vestir agora a castanha, essa aqui que eu... Que eu dei essa... Né? Essa sacudidinha aí. Essa aqui é a 1923SS. E o modelo, agora que eu vou vestir, é o Upstage 829SS. Deixa eu abrir bem aqui. Ver o tempo aí. Olha. Agora ela ficou bem volumosa. Olha que linda. O dia vai mostrar atrás. Vou, vou mostrar atrás. Pera aí. Olha que linda. Posso pentear, claro, mas... Olha a franjão que deu aquela caída. Eu acho isso um luxo total. Atrás, né? Deixa eu... Marquei como... Olha que linda. Perfeito. Também tem umas mechas, ó, cobreadas. Então, a mecha fica bem destacada. É como se a gente tivesse ido no salão e feito as mechas. Linda, né? Realmente linda. Transparência impecável. Se eu quiser, eu posso cortar um pouquinho mais essa telinha. Maravilhosa. Maravilhosa. Amei. Agora eu vou pro segundo modelo, top 10, que é a Simmer, que também tá com 15% de desconto. Que é este modelo novíssimo. Ele foi lançado há pouco tempo, ó. Que tem esses leves cachos, assim. Eu posso achar ela lisa se eu quiser, tá? Posso fazer cachos, posso usar chapinha e bebeliza até 180 graus. Vou vestir ela pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a 1222SS, que é o modelo champanhe, que a gente chama. A Simmer não é full lace. Eu não preciso dizer mais nada. Uma transparência perfeita. Mas ela tem transparência toda a parte superior e frontal. Então, que garante esse acabamento perfeito, ó. E superior e frontal. O resto é a máquina super arejada, super fresquinha. Ninguém vai se sentir apertado e nem com o calor. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Olha. É um luxo. É um luxo. Se lavar, ela vai ficar assim. Tá? Ela não vai ficar lisa. Tu não vai precisar fazer esse bobs de novo. Se ela... Se tu passar a chapinha, sim. Ela vai ficar lisa. E aí, pra fazer esse cacho de novo, tem que realmente fazer um bobsinho, tá? E aí, como ela reage... O fio reage ao calor. Se tu fizer o cacho, o cacho fica. Se tu fizer lisa, fica lisa. Então, se eu alisar ela e lavar, vai manter lisa. Ela não vai mudar. Entende? Conforme eu vou trabalhando o fio, é conforme ela vai ficando. Se vocês têm alguma dúvida, quiserem também. Ah, não quero lavar em casa. Quero deixar na loja. Pode deixar que a gente também faz. A gente tem manutenção do fio. Enfim, a gente faz todo esse trabalho. Gostaram? Amei. E tem aqui também, eu trouxe o tom 630, que é o castanho com mecha ruiva. Ruivo tá muito em alta. Muito em alta. E, às vezes, pra gente não se arrepender de fazer alguma cor que a gente não vai gostar. E depois, pra voltar atrás é difícil, a peruca é a solução. Vou mostrar pra vocês a Címira, então. Nesse tom 630. Que lindo. Como muda, só com a tonalidade da peruca, como ela fica diferente. Olha. Aqui eu fiquei mais bronzeada, fiquei mais... Nossa, deu um impacto diferente na pele. Um olho claro aqui, nem preciso dizer pra vocês o show que ia ficar. Mas é realmente impressionante. Olha que lindo. E aí a gente pode também fazer essa brincadeira, ficar um pouco mais jovem, com o modelo mais ondulado, com o modelo mais liso. Tem todas essas vantagens que a gente pode fazer também com o cabelo. Eu tô com uma bem escura aqui também, a 2,4. Eu não vou vestir porque eu vou me prolongar muito nesse modelo. E eu tenho agora ainda os rabos pra mostrar pra vocês. Mas ela é absolutamente perfeita. Essa é a Címira, então. Aqui é 630. A Címira e a Upstage estão com 15% de desconto. Em 10 vezes também. Por 48 horas. E eu comecei na live falando dos modelos sem transparência por 415. E modelos com transparência por 690. Ah, e os contatos também das vendedoras. Porque vocês vão olhar assim, ah, não conhecem peruca, não sabem do que eu tô falando. A gente tem o site e tem os contatos das vendedoras aí no LinkedIn, aí no Instagram. E aí vocês podem chamar elas, são as 6 vendedoras. Vocês podem chamar elas, tanto as de São Paulo quanto as de Porto Alegre. E tirar as dúvidas, podem fazer a compra, podem trocar fotos. Foto é muito bacana porque fica muito assertivo a compra de vocês. Se vocês mostram, mandam uma foto de vocês, ou o estilo, ou a cor que vocês gostam. Algum penteado, alguma coisa que vocês gostam. Elas conseguem ajudar e conseguem ser bem assertivas, tá? Tem live toda segunda-feira, às 20h45. Eu sempre trago um assunto novo. Muitos assuntos são sugeridos e pedidos por vocês. Esse aqui é o Black Friday. E as lives, elas sempre têm algum cupom, algum desconto, alguma promoção por 48 horas. Então, essa live Black Friday tem essas promoções todas que eu mostrei por 48 horas. Então, vocês já podem, na terça-feira, comprar. Não se esperar sexta-feira, que já tem. Agora, eu vou encerrar essas promoções. Terminei as perucas e agora eu vou passar por um aplique de rabo de cavalo, da Revlon. Vocês sabem que a fábrica da Revlon fechou. A gente tem um lote aí de algumas perucas e apliques que a gente também liquida. A qualidade, eu tenho que ser franca com vocês, não é a mesma qualidade da Raquel Elche, da Eva Gabor, da Cristi Blink. Eles são fábricas totalmente diferentes. Mas eles cumprem o seu papel como um rabo. Vou vestir um aqui pra vocês verem. como um rabo, um estilo pra uma festa, pra uma ocasião, pra usar durante um período, tá? Mas a gente não consegue recuperar o fio como a gente recupera da Cristi, da Raquel, enfim. Porque o fio, ele é diferente. Então, ele tem uma durabilidade diferente, tá? Ele tem esses modelos todos que eu vou mostrar aqui. Eles vêm com a piranha. Que eu posso tirar a piranha. Posso tirar aqui, ó. É tipo uma roupinha que fica na piranha e fazer, envolver um coquinho pra não usar este volume de piranha. Por isso que eu digo, são truques. Esses rabos, todos que eu vou vestir aqui da Revlon com piranha, eles estão por R$69, tá? Então, é barbada. É ótimo de usar. E eles não têm uma cor, assim, muito excessiva. Um brilho muito excessivo. Tem umas cores bem bacanas. Não é a mesma gama de cores da Raquel, né? Das demais, da fábrica da Hairwear. Mas, eles cumprem o seu papel, tá? Então, eu vou vestir aqui. Olha aqui. Não dá o impacto, não... Né? Não muda? Muda, sim. Fica muito bonito. Então, é isso que eu tô dizendo pra vocês, olha. R$69,00. E dá pra gente usar, gente. Muito. Causar muito, né? E se sentir muito poderosa, com certeza. Então, olha. Não tenho toda a gama de cores, tá? Deixa eu falar pra vocês. Esse aqui é o liso. Depois, eu tenho o bem onduladinho. Olha que graça. Vou tirar aqui o liso. Vou botar o bem ondulado. O que a gente quer, muitas vezes, é ter o cabelo comprido. E pra ter o cabelo comprido, naturalmente... Olha que lindo. É difícil. Sejamos bem francos. Então, a gente pode usar um aplique como esse. Que não vai danificar em nada o nosso cabelo. E que a gente pode ficar trocando a hora que quiser. Né? Olha que lindo. E o cabelo, gente. Não precisa ter o cabelo. Não precisa estar escovado, arrumado, enfim. Pode ir pra uma praia, pra uma piscina. Pode ir pra uma festa. No outro dia de manhã, faz o rabinho. Põe o rabo desse. Sucesso garantido. Então, esse aqui é o bem cacheado. Ó, eu tô usando... Eu usei o liso. Então, essas cores que eu tô mostrando pra vocês, São as cores que, de fato, a gente tem. Tá? 69 reais. Eu tenho um ruivo muito bonito. Olha aqui, hein? O ruivo... Tá super alto. Eu tenho este mega platinado loiro. Causa também. Olha, esse aqui já é um pouquinho mais wave. Eu tenho um leve... Um leve ondulado. O loiro bem dourado. Tem um castanho intermediário, que é mais claro do que o meu. Ó, também liso, super comprido. E tenho este outro loiro aqui. Olha. Também. Mais clarinho, tá? Vou tentar pegar todas as cores aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Vários. Várias tonalidades. Várias cores. São os rabos da Revlon. E eles estão por 69 reais. Tá? Na loja, no site. Ou... Pelo WhatsApp. Tá? No site não tá ainda a promoção, mas vocês aguardem. Não deu tempo da gente fazer tudo. Mas a gente... Amanhã de manhã ela já tá nos valores de promoção que eu tô falando pra vocês. Por 48 horas. Mas também falem com as consultoras. Procurem o WhatsApp aí delas. Que tem no Linketree. Bem na descrição da nossa... Iniciou a nossa página. Tem ali. Linketree. Clica ali. Tem todos os nomes e as cidades das vendedoras. A cidade fica mais próxima pra ti. Tu já clica. Fala com elas. E a gente envia pro Brasil inteiro. A gente envia pra Espanha. A gente envia pra outros países. Porque a gente fornece muito conteúdo. Então por isso... Que outros países acabam nos procurando também. Olha aqui. Tá? Mas é um luxo. É sucesso. Não é? Maravilhoso? Aí tu não precisa investir muito... Num aplique que tu pensa vai ter muita durabilidade. De repente é um aplique que tu vai usar por... Sei lá. Uma estação. Enfim. Ou pra quando tu quiser. Está sempre pronta. Sempre... Né? À tua disposição. Porque tu pode levar isso até na bolsa, né? Ah, viu ali uma ocasião. Sei lá. Viu uma pessoa ali que tu está afim de... Estou muito feia. Pega. Pega na bolsa o rabo. E coloca. E aí... Minha filha. Glamour, né? Está causando. Não pode ficar pra baixo com um aplique, com uma peruca. A gente está sempre pra cima. A gente está sempre linda. A gente está sempre arrasando. Sempre causando inveja nas invejosas, né? Aquelas pessoas que ficam te olhando. Elas não estão te vejando. Elas estão pensando. Meu Deus. Mas o cabeleireiro é esse. Mas onde é que ela foi? Como é que ela está essa hora da manhã arrumada? Incrível. É uma pessoa surpreendente, né? Eu queria ser como ela. É isso aí. Viu? Deixa eu botar aqui o lisinho de novo. Pra mostrar. Então... Os rabos. Aproveitem. Corram lá. Tem poucas unidades. Como a gente fez já uma promoção um tempo atrás. Não foi desse valor. Porque agora... Esse valor é pra Black Friday. Ele sai muito rápido. Muito fácil de colocar. A gente não precisa... Faz um rabinho qualquer no teu cabelo. Coloca, ó. Rapidinho. Super fácil. Tá? A gente vai acabar a live aí. Porque já está acabando também o nosso tempo, né? Antes que o Instagram nos corte. Eu vou poder dar os recados pra vocês. Então, nessa live foi o Black Friday. Eu iniciei com as perucas sem transparência por R$415. Depois, com transparência por R$693. E dois modelos top 10 com 15% de desconto. Que é o máximo que a gente consegue dar. Que é a Simmer e a Upstage. São modelos maravilhosos, tá? Tudo isso em 10 vezes sem juros. Pelo link da Cielo. Tanto na loja presencial com cartão de crédito. Ou então no WhatsApp. Pelo link. Elas mandam o link super seguro. Fiquem tranquilos. Ou pelo site também, que é pela Cielo. Vocês têm todo o atendimento das vendedoras. Com toda a expertise que elas têm. Treinamento. Tudo. Conhece tudo. Do fio. Do produto. Elas estão ali no Linketree. E aqui também elas estão falando com vocês. Tirando as dúvidas que eu não consigo responder a todo mundo. Então, vocês podem escolher com a vendedora. E perguntar. Pedir uma foto. Tirar uma dúvida. E se quiser, já fazer a compra com elas também. Tá? A gente tem loja em São Paulo e em Porto Alegre. A gente está fazendo uma alteração de endereço em São Paulo. Mas a gente vai avisar aqui nas redes sociais. Porque é um endereço. Vai ficar muito melhor para vocês. Para poder visualizar. Experimentar. A gente teve alguns tumultos na loja. Muita gente. A loja era pequena. São Paulo. Então, a gente está indo para uma loja maior. Bem pertinho. Não precisa mudar ali no GPS o endereço. Porque é bem pertinho. Vai ficar melhor para todo mundo. E eu agradeço de coração. Participação de todos vocês. As perguntas. As dúvidas. Porque eu estou aqui para isso. Para tentar tirar as dúvidas de vocês. Já que o universo de perucas para muitas pessoas é uma novidade. A gente ainda está com aquelas perucas lá dos anos 70. Aquelas coisas que as nossas avós usavam. Não, gente. Hoje em dia existe aí produtos topíssimos de linha. Produtos que as americanas então usam diariamente. As famosas investem muito. E a gente tem que seguir essa dica. A gente também tem que ir atrás. Porque tudo a gente pode. Principalmente com recursos como esse. E agora aproveitando essa oportunidade que eu estou dando desses descontos. Tá? Agradeço muito a participação. Segunda-feira eu estarei aqui de novo. Com a live às 20h45. E se vocês tiverem qualquer dúvidas. Mandem que eu vou vestir. Vou tirar as dúvidas para vocês. Para vocês já imaginarem um modelo para o Natal, para o Ano Novo, para o Verão, para as férias, para uma ocasião. Ou para todos os dias acordar de manhã, vestir uma peruca e estar linda arrasando. Sem precisar passar tempo na fecha do cabelo. Porque vocês sabem que o cabelo é a segunda preocupação maior das mulheres. E é o fator número um de mais tempo que as mulheres passam dentro do banheiro para se arrumar. Essa... Porque o cabelo acorda às vezes com o humor dele, né? Que não é a mesma que o da gente. Mas então tá. Brigadão. Aproveitem aí a Black Friday. 48 horas. Todas as suas promoções. E revejam essa live para se tiverem alguma dúvida. E mandem para as amigas também. Que daí cada vez a gente consegue tirar dúvidas de mais pessoas e ajudar também. Tá bom? Beijo.